Música Olá pessoal do Aprendi.net Estamos aqui para gravar mais um vídeo Escultura de balão Na verdade será uma regravação Iremos refazer com áudio Agora a escultura do Bracelete de macaco Como vocês podem ver estou utilizando Ele é muito fácil de fazer Ele pode ser uma opção para tanto menino a menina Que vocês podem fazer em festas Em restaurantes Quem for prestar serviço E anima a garotada Que acaba soltando a mão para fazer outras coisas Vamos lá para a construção Então nós iremos precisar de um balão 160 E vamos inflar Praticamente quase que total Música Aqui ó No caso aqui eu deixei aqui faltando uns dois dedinhos Tá Colocamos um pouquinho do ar no balão Para fazer o nó Certo Primeiro passo Vamos fazer primeiro o focinho O focinho geralmente eu dobro assim um pouco o balão E deixo na faixa de uns quatro dedos Tá Quatro dedinhos Faço a primeira torção Com o nó Eu faço uma pequena volta E enfio Ele dentro Do arco que eu vou formando Para poder ficar bem fixo Certo Essa é a primeira parte Agora nós iremos fazer a construção do que? Do Da orelha e dos olhos Nós iremos fazer cinco bolinhas consecutivas Primeira bolinha Segunda bolinha Terceira bolinha Quarta bolinha E a quinta bolinha Certo Todas as armas Vocês perceberam Eu girei todas elas na mesma direção Para que elas não se soltem Com isso nós iremos fazer Com a última torção E vamos unir Com o nó aqui Com a da primeira torção Então a gente enfio aqui Com as pequenas voltas Certo Feito isso Nós iremos construir as orelhinhas As orelhinhas como que é Eu pego meu dedinho Passa a primeira A segunda Nós iremos fazer na segunda Na segunda E na quarta Então vou pegar aqui Vou enfiar meu dedinho aqui Na segunda bolinha Vou puxar E vou torcer Não tenham medo Podem fazer de boa E aqui a mesma coisa Estou enfiando meu dedinho aqui E vou puxar E vou fazer a torção Com isso nós já temos já o que? O focinho Os dois olhos E as floreiras Agora vamos fazer a parte aqui Da onde passa no braço da criança Ou do amiguinho E o rabo Iremos fazer uma bolinha Certo? Vou mais ou menos Medir Uns quatro ou cinco dedos Tá? Que é aqui onde o braço da criança irá passar Tá? E faço a torção E vou Torcer Pra poder fazer o que? Como se fosse o bracelete Tá? O resto do balão É o rabo do macaco Nesse caso ele Saber que ele com esse Com esse formato redondo Vou Torcer assim Fazer o caracol Assim ó Aperta Solta Aí pode ver que já ficou Já redondinho Pra fazer o acabamento Vamos fazer os olhos E a boca Vamos fazer o primeiro olho Uma bolinha preta A segunda bolinha preta Certo? O focinho O nariz Certo? E agora a boca Um pouquinho torto E com isso nós já finalizamos O nosso Nosso bracelete de macaco Fazer um teste de live aqui E aqui está Pra ajeitar Certo? E agora Só fazer a garotada brincar Espero que tenham gostado Dessa regravação E Curtam aí se gostou Do vídeo Que logo mais teremos mais Ok? Abraço Tchau, tchau